O que é One Piece? Quem nunca se perguntou isso e ficou alguns momentos tentando delinear na mente a forma do tesouro final? Não sabemos o que é, mas sabemos o que ele traz. O tesouro é importante para unificar o mundo, trazer paz, liberdade e a maior festa que o mundo já viu. Um tesouro que vai virar o mundo de cabeça para baixo. Joy Boy deixou isso no passado para ser usado e agora Luffy trilha o caminho em direção ao sol para conquistar o lendário tesouro. E já começou a despertar o poder há muito esquecido de Joy Boy, a energia dos tambores da libertação. Quer saber qual é esse poder e como ele se conecta a diversos mistérios desse mundo? Estou sabendo que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Vandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Estão bem, estão bem. Dá para ver daqui. Estou vendo através da lente da câmera como você está radiante. Depois de ler o melhor capítulo da história do One Piece. Como não? Um dos melhores capítulos de todos. Temos Luffy vs Almirante Kizaru e finalmente um acerto bem legal aí. Os tambores da libertação despertando aquele robô esquecido. Mas muitos mistérios, muitas dúvidas, teorias. Quem acionou esse robô há 200 anos atrás? Será que foi um viajante do tempo? A fruta de Luffy despertou nas mãos de outra pessoa? Eu tenho a resposta e você vai se surpreender. Então assiste até o final. Só que antes não é nem um recado. É um pedido aqui do seu amigo Mangão. Vota aí no Prêmio Best para me ajudar. Acaba amanhã a votação. Só tem uma vaga para a final. Dependo totalmente de vocês. Se você já votou, não tem problema. Agora se você ainda não votou, curte o canal. Dá essa força. Clica no link que está aqui no primeiro comentário. Não leva mais do que, sei lá, 5, 10 segundos para você deixar seu votinho. Vai me dar essa força. Porque eu queria muito pegar esse prêmio para a pior geração vestido de Doflamingo. Recadinho dado. Vamos destrinchar tudo agora sobre a energia misteriosa do século perdido. E um dos melhores capítulos da série. One Piece 1092. Então vamos lá meus amigos. Nossa história começa com Kuma. O tirando alcançando o topo de Mary Joys. Alguns guardas aparecem para impedi-lo. Mas Kuma usa o seu urso choque para eliminá-los. E por conta da violência desse golpe. Alguns tenriubitos também ficam feridos. Mas eis que ninguém menos que o Almirante de Frota. A Kainu aparece para confrontá-lo. A Kainu pensa consigo mesmo o que faria um boneco sem consciência na Terra Santa. E como Kuma não pode mais ser controlado. Só resta uma única opção. A Kainu luta contra Kuma e utiliza o Maegol. Um dos golpes mais devastadores de One Piece. Que simplesmente derrete parte do rosto de Kuma. O mesmo ataque que foi utilizado contra a Barba Branca lá em Marineford. Kuma não defende. Apenas corre. E na sequência desaparece utilizando seu fruto Yu-Au. Que começo. Primeiro de tudo galera. Notem como os planos dos revolucionários estão funcionando. Cortar os suprimentos de Mary Joyce está causando um nível de desconforto nunca antes sentido na pele por esses nobres. E esse é o núcleo da revolução. Incitar eles próprios a cometerem erros. Quem garante que esses nobres não acabem entrando em uma guerra civil usando seus guardas particulares. Simplesmente por achar que outro nobre tem muito mais do que ele. É uma bela jogada de Dragon. Outra coisa. Kuma está em um modo automático e indo para algum lugar. Na minha primeira leitura. Minha primeira impressão era que ele tinha saído do topo da Red Line. Mas não faz muito sentido. Possivelmente ele acabou de entrar dentro do castelo de Mary Joyce. E não duvido nada que esteja indo em direção às câmaras congeladas de Imusama. Sim. O chapéu de palha gigante. Agora. Eu estou surpreso também que Itinora tenha colocado a Kainu entre todas as pessoas. Como o homem que impediu Kuma. O almirante de frota não deveria ser um lutador ativo. Mas talvez os outros almirantes estejam espalhados pelo mundo. Então Sakazuki resolveu o problema já que ele está bem perto. É certeiro que o Akainu está cansado do seu trabalho. De toda essa papelada. Porque ele é basicamente um papel administrativo. Então ele viu e ficou sabendo da escalada de Kuma. E aproveitou aí para dar uma desculpa para conseguir fazer algo. Sim meus amigos. A papelada é do nível Yonkou. A Kainu queria uma vida mais fácil nesse posto. Mas no um contra um. Sempre aposte nos impostos. Mas considerando a última vez que aconteceu algo em Mary Joyce. Ele mandou o Fujitora e Ryuko Giyu. E eles acabaram falhando. O Kizaru está fora. Então o próprio Akainu é o único combatente em quem ele realmente pode confiar agora. E bom. A fruta do Kuma torna o confronto com ele um risco. E almirantes no fim devem ser guardas pessoais dos dragões celestiais. Agora notem uma coisa aqui. O padrão. A Okiji lutou contra Monkey de Garp. Kizaru está lutando contra Monkey de Luffy. A Kainu versus Monkey de Dragon definitivamente vai acontecer. Toda a família Monkey contra os almirantes originais. E eu adoraria ver Dragon trazendo uma tempestade ao topo da linha vermelha. Ainda mais porque o Akainu. Ele tem um passado com Dragon sugerido pelo autor. Durante Marineford. Ele sempre chamou o Luffy de filho do Dragon. Nunca pelo seu nome. Ele mostra o rancor. E tem a velha teoria de que o pai do Luffy. Já foi um marinheiro no passado. Antes de formar o exército revolucionário. Provavelmente isto explica a conexão dele com a Kainu. E todo esse rancor. E olha que legal. Temos algo que eu nunca achei que eu veria em One Piece. Uma sombra sobre os olhos de a Kainu. Indicando que ele se sente em conflito. Sobre o que está fazendo com Kuma. E é exatamente o mesmo sentimento que vemos com Kizaru. Ao tentar matar Dr. Vegapunk. E também com a Okiji. Em derrotar o seu mestre Garp. A Kainu parece ter conexões com Kuma. Também. E podemos confirmar isso. Quando vemos um pequeno flashback. Que ocorre exatamente depois que a Kainu capturou o Jerry Bonny. Há dois anos. Essa aqui é uma continuação. Da cena do capítulo 595. Que para quem não se lembra. É quando o Barba Negra captura a Bonny. E troca ela por um navio. E a primeira vez que vemos a Kainu suar frio. É nessa cena. E sempre teorizamos que talvez fosse por conta da fruta da Bonny. Que seria, sei lá. Usada para rejuvenescer o Gorosei. Mas não. Parece que é por conta dessa conexão com o Kuma. A Kainu disse a Bonny. Que seu pai passou voluntariamente. Por suas modificações. E que sua mente nunca voltaria. Isso é muito legal galera. Temos aqui a continuação de uma cena que foi lançada em 2010. Sim, 13 anos depois. Podemos ver o que foi dito entre Sakazuki e Bonny. E essa reflexão final aqui do Akainu. Se perguntando para onde alguém sem mente e vontade foi. Eu achei realmente algo bem ambíguo. Eu tenho a sensação. E pelo que vimos. Que o Kuma vai ter uma história de fundo. Talvez a mais triste de todos os tempos. Provavelmente de qualquer personagem do mundo de One Piece. Eu acredito que o Oda realmente tem algo grandioso. Planejado para esse personagem. Considerando o tanto que ele sofreu. E também ele ser de uma raça especial. Que ainda não foi nem mesmo explicada. Agora um ponto de interesse. Por que o Kuma atacou o Mayor de hoje? Depois de pensar bem. Eu posso chegar a conclusão. De que o comportamento de Bartolomeu Kuma. Reflete sim o do robô de 200 anos atrás. O que me faz pensar isso. É que o Kuma merece um final feliz depois de tudo. Talvez como eu disse. Seja o personagem que mais mereça acabar. One Piece com um final feliz. Mas o seu ataque aqui em Mayor de hoje. Parece ser o último. Porém pode existir um backup de Kuma. Suas memórias convertidas em algo tangível. Lá em Egghead. Agora peguem a sacada aqui. É dito que o Vegapunk foi quem desenvolveu o método de fazer com que objetos comessem Hakumas no Mi. Ele também estava interessado no peso das memórias e das emoções. Sabendo disso. Qual seria a próxima linha lógica de pensamento do Dr. Vegapunk? Será que os objetos também tem memórias ou emoções? Porque se isto for verdade. Ele fez Kuma extrair suas próprias memórias. E o Vegapunk as mantém guardadas. Kuma então extrai as memórias do robô gigante. E as leva para si. Repetindo a programação dessa máquina. Ele agora está cumprindo a vontade do robô. A mesma coisa que aconteceu há 200 anos. Agora olhem que coisa curiosa. Kuma foi resgatado por Sabo. E estava em silêncio lá na ilha com os revolucionários. Mas então Kuma acordou do nada e saiu correndo para Mary Joyce. Aqui mora a resposta. A razão pela qual Kuma do nada acordou e imediatamente escalou a linha vermelha. É porque ao mesmo tempo em Egghead, Luffy, Joy Boy, disse ao robô para acordar. A vontade do robô foi retirado dele e colocado em Kuma enquanto Vegapunk segura o Kuma real guardado como um backup. Não pode ser coincidência que quando Joy Boy apareceu e disse ao robô para acordar, Kuma imediatamente fez o mesmo que o robô fez 200 anos atrás. E a prova disso está no presente, na ilha de Egghead. Onde temos uma das lutas mais esperadas de todo o NPC. Kizaru vs Luffy e Snakeman. E eles lutam durante vários painéis aqui desse capítulo. E é lindo ver essa luta. Kizaru tem luz em ambas as suas mãos e bloqueia todos os ataques que Luffy desfere com seus braços cobertos de haki de armamento. O que torna essa luta legal é que o Snakeman ainda é a transformação mais bonita de Luffy na minha humilde opinião. Luffy também está utilizando o Jet Covering que é o golpe galera que passou aí a visão futura do próprio Katakuri. E também nas versões maiores aí como Black Mamba e King Cobra acertou o Kaido. Mas o Kizaru mostra que seu haki de observação está bem afiado para bloquear todos os golpes e isso é legal. O Kizaru usando sua velocidade. Até agora ele sempre pareceu um cara bem lento devido aos seus inimigos serem mais fracos. Mas contra Luffy podemos ver o quanto ele é veloz. Kizaru elogia Luffy como o homem que derrotou o Kaido. E então em uma das cenas que eu mais quero ver animada. Kizaru voa para muito longe da ilha de Egghead para lançar o seu próximo ataque. Pois velocidade é poder. Ele dispara um feixe de luz e literalmente mergulha dentro dele para alcançar a velocidade do seu elemento. Em um movimento brutal ele ofusca Luffy com sua luz e o chuta com força total. Luffy arremessado por todo o domo e passa pelo Vega Force 01 destruindo o robô completamente. Aqui vemos o conflito de Kizaru ao lembrar da primeira vez que Vegapunk mostrou todo empolgado a ele. O robô quer o sonho da humanidade. Luffy explode no domo de energia. O Sunny está bem porque pousou nas nuvens insulares. E a Bonnie com raiva ataca o almirante Kizaru. Mas o almirante diz algo muito legal em como ela cresceu rápido e que ele só quer seus alvos. Ele pede para não forçar a machucar mais pessoas que ele conhece durante esta missão. Ou seja galera, está confirmado aqui que o Kizaru assim como a Kainu tem conexões com o Kuma e com a Bonnie. Possivelmente eles foram realmente amigos em um passado. Outra coisa, Bonnie nas bolhas de Kairo Zeki já estava pequenininha porque seus poderes desativaram. Mas essa fala do Kizaru realmente comprova que Bonnie ainda é uma criança que utiliza sua fruta para parecer mais velha. Isso explica seus elogios ao Sanji. São elogios inocentes de uma criança que adora comida. Já esse golpe da Bonnie aqui. Ontem eu fiz uma live e eu estava bastante em dúvida sobre o que era o Toshitsuki. Mas é o golpe que ela usa enquanto empunha uma arma e lança em direção ao seu alvo. E se ela acertar, o seu inimigo se torna uma versão mais jovem de si mesmo. E os anos perdidos do alvo se manifestam na forma de joias brilhantes de vários formatos. Ela usou isso aqui no próprio Vegapunk aqui em Egghead. Eu estava na dúvida porque esse quadro parecia os braços da Bonnie. Mas olhando bem, é realmente um cabo do robô que ela está usando nas suas mãos. Mas isso não tem efeito no Almirante que desvia. Bonnie então é chutada por Kizaru e atinge a barreira de Egghead causando uma enorme explosão. Kizaru então vai para o meio da sala de controle bem ao lado do Dr. Vegapunk. Que havia acabado de quebrar o código, a senha de York. E então a surpresa. O gigante Luffy Gear 5 aparece acima deles no teto da sala de controle e agarra Kizaru com sua mão gigante. Vegapunk, Nami, Usopp, Atlas, Edson e nós ficamos chocados com os olhos saltando do rosto. Luffy está todo espancado pelo chute. Mas mais ainda por ter que passar pela cúpula de energia de segurança que causou danos a ele. A questão agora é, o Luffy emborrachou a luz do Kizaru para conseguir agarrar ele. É bem possível, infelizmente ele emborrachou um raio, não é verdade? Mas a melhor parte vem após isso. Os tambores da libertação soam por toda a ilha de Egghead. E então os olhos do robô antigo se fortalecem após ouvir os batimentos cardíacos de Nika. A máquina ancestral finalmente despertou. Uau, que legal galera, acertamos essa hein, realmente comprova que Joy Boy é a fonte de energia da tecnologia antiga que o Vegapunk tanto busca. E muito possivelmente a fonte de energia que vai alimentar o tesouro One Piece. O sol de energia infinita que vai abastecer todas as invenções do Dr. Vegapunk, como suas máquinas de comida. É assim que a fome vai acabar no mundo, uma festa global. Mas vamos ao que interessa, certamente você está se perguntando por que esse robô não despertou antes quando o Luffy estava lutando contra a Rob Lutz. Bom, temos uma resposta temática e uma resposta simples. A simples é que talvez os tambores não estivessem tocando alto o suficiente. E Luffy gigante aumentou bastante os sons do seu coração de modo e acabou chegando no robô. Agora a resposta temática pode ser que o Luffy estava apenas brincando com o Luffy. Diferente do Almirante, onde ele reconheceu ativamente Kizaru como um oponente poderoso. Além disso, Kizaru está vindo com a maior força da marinha que já vimos na série Fora de uma Guerra. O que implicaria na necessidade de libertação da ilha de Egghead. E Nika intensificou aí os seus ritmos por causa disso. Luffy foi tecnicamente convidado e bem-vindo inicialmente na ilha. Enquanto Kizaru e companhia estão vindo para destruir explicitamente toda a população do local. E com isso, os tambores tocam o seu ritmo. E eu estou disposto a apostar que os tambores da libertação vão desbloquear o tesouro One Piece de alguma forma. É por isso que Roger não podia fazer nada e porque Shanks precisava dessa fruta. Aliás, essa é a explicação do motivo pelo qual Shanks só começou a perseguir o tesouro One Piece. Agora, ele esperou o Luffy despertar. Agora, o maior mistério de todos. Se os tambores contém a fonte de energia, como esse robô despertou há 200 anos atrás. E eu acho que eu tenho a resposta para isso. Primeiro, não foi a fruta de Luffy. Lembrem que o Gorosei disse que essa fruta não desperta há 800 anos. Também não foi Lady Toki trazendo Joy Boy do século perdido para essa época. E muito menos Luffy voltando no tempo. Isso não faz qualquer sentido. Joy Boy caiu no século perdido e Luffy voltar no tempo é a pior coisa que pode acontecer nessa série. Então, quem ou o que fez o robô atacar Mary Joyce que subiu cerca de 200 anos antes da história atual? Os homens peixes. Sim, notem que quando Vegapunk conta sobre o robô, temos Nico Robin dizendo que foi nessa época o começo do movimento pelo fim da discriminação dos homens peixes. Só que antes da Robin dizer isso, temos esse quadro bem curioso. Olhem a cara do Jinbe. Ele conhece o robô. Essa cara dele, galera, vem antes da informação da Robin sobre o movimento dos homens peixes. Ok, foram os homens peixes ou alguém ligado a eles. Mas e a energia? Nico não desperta há 800 anos. Aqui bora a nossa resposta. Eles usaram o tesouro Tamatebaco que quase certamente possui o mesmo poder da energia ancestral de Nika. Horde Jones nos tempos atuais roubou o conteúdo do baú Tamatebaco e criou suas pílulas esteroides, tornando ele um fake net. E a primeira coisa a notar é que ele ficou todo branco, com a aparência que só vimos nos Lunarians, nos Sulongs e em Nika. Sulong é o poder que os minks ganham ao olhar pra lua cheia. Os Lunarians tem só chama que não apaga. Deve ser a mesma energia invisível presente nos tambores da libertação. E o mais legal, notem quando o Luffy desliga seu Gear 5. Ele literalmente tem o mesmo efeito colateral que a tripulação de Horde Jones quando o poder das pílulas acabou. Legal, né? Lembrem que Stussy se infiltrou na festa de chá porque queria roubar o conteúdo do Tamatebaco. E pra quem Miss Buckhan Stussy trabalha, pois é meus amigos. Horde pronunciou a transformação de Luffy, mas também nos revelou como o robô antigo foi ativado há 200 anos atrás. Foi o início do grito pelo movimento dos homens peixes e o robô, programado pra atacar os inimigos de Joy Boy, escalou a Red Line. Assim como Kuma faz hoje com a consciência desse robô. Agora, Luffy vai ter ao seu lado uma máquina ancestral que vai ajudar eles a escapar da ilha de Egghead. Talvez ele seja indestrutível e tem muito a nos revelar sobre a história perdida. Afinal, existem três coisas que não podem ser interrompidas. A vontade herdada, o fluxo do tempo e o sonho dos homens. Muito legal, né galera? Que capítulo insano. Na minha humilde opinião, conteúdo do Tamatebaco, que ainda não sabemos de fato o que era, pode ter sido o que ativou esse robô e fez ele escalar a Red Line há 200 anos. Bate perfeitamente com o início do movimento dos homens peixes. Você vê a carinha do Jimby ali, como ele conhecendo aquele robô, ele sabe o que é. Jimby tem muita informação sobre Nika, o Deus Sol e sobre esse robô também. Então, quase com certeza foi ativado por alguém na ilha dos homens peixes 200 anos atrás, utilizando o poder do Tamatebaco. Um poder que replica algo parecido com os Longs, com os Lunárias e com Nika e seus tambores da libertação. Porém, tem alguma teoria diferente? Compartilha aqui nos comentários. Eu adoro ver o que você pensa. Curtiu esse vídeo? Deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.